Olá turma, tudo bem? Hoje a nossa parada foi Ilhéus, mas não descemos do navio, porque a Rebeca não estava bem e precisava de repouso. Por isso, tiramos meio período off. Mas caso vocês tenham alguma dúvida sobre Ilhéus, podem nos chamar no Insta, que iremos lhe ajudar com muito prazer, pois já conhecemos a cidade. Mas claro, que não perdemos o jantar desta noite, que teve um compilado de mini show italiano, que foi super animado. E também fomos na festa, a Diadema Land, um festival de música que rolou até às 6 horas da manhã. Então, chega de enrolação e vamos ao vlog. A entrada de salmão. Aqui é o nhoquete de caciopepe com bochecha ossobuco com risoto de açafrão. Um mousse de chocolate. A animação da costa nunca acaba nos jantar. E aí, turma, tudo bem? Paramos aqui no bar da Heineken para tomar uns drinks e provar aqui. Aí a gente pediu dois drinks. Esse aqui, o vermelho, do que era o nome? Tu lembra? É Suá, Suá. Vamos escrever o nome aqui, ó. Spritz, alguma coisa. Spritz. O que você achou dele? Eu achei dele um só, o que deve ser, é... O que deve ser, o que deve ser, a cerveja, gente. A base de cerveja, né? O que é esse vermelho? É frangueza. Mais docinho. Eu achei que aqui, eu, o Daniel, eu não gosto de cerveja. Eu não tomo cerveja. Eu falei, vou tentar. Você sente no finalzinho o gostinho da cerveja, sabe? É. O gostinho da cevada no final. Mas é gostoso, dá para tomar tranquilo. Mesmo quem não é fã de cerveja, que é o meu caso, dá para eu tomar tranquilo. Aí a Rebeca pediu esse aqui, ó. Dui Soli. Dui Soli. O nome vai estar aqui, ó. Tem xarope de juzzi e bergamota. Isso. Tem cerveja também do lado. Os dois são essa base, né? Isso. O dela é mais forte, o gosto de laranja. Porque já é de bergamota, mas amargo. Então é mais, já disfarça o gosto da cerveja no tempo. Eu achei. Já dá uma roubada. A laranja ressalta o gosto. É gostoso também. Tem vários drinks e coquetéis aqui, né amor? É só em base de cerveja. A gente vai provar acho que uns 4, 5, não sei, vamos ver aqui. Para falar para vocês qual que a gente gostou mais. Até agora foi o Nani. O vermelho. O vermelho, o primeiro. Esse aqui é o Spritz Skywars. E esse aqui é o Rui Sobri. Ó, agora a gente pediu outros para provar. Esse aqui é o... Opa, estou na tua cara. Esse aqui é o Dark Spritz. Dark Spritz. Vou provar ele aqui. Que horrível. Muito ruim. Ele é muito amargo no final, né? É mais estranho. Ele tem no começo um gosto de framboesa. Logo no comecinho, mas depois começa a ficar uma coisa amarga, muito ruim. É meio amargo. Não vale a pena. Esse aqui é muito forte. É muito, muito forte. E o cerveja é bem acentuada. Eu já não gostei. Agora o outro que a gente pegou agora, na segunda rodada, é o... Esse aqui. Esse é bonito já. Tem, acho que, hortelã, uma fatia de maçã. É Spritz Hugo. É bem gostoso esse. Vou provar outra vez. Esse aqui dá para ver lá vários, assim. É, ele é bem suave. O problema é que a gente tomou esse primeiro, que está o amargo na boca. Deixa eu tomar água, Prá. A gente pegou lá com gás, Prá. Muito bom esse. Ele é doce, mas não muito doce. Uma dica para limpar paladar, água com gás e café também. Café às vezes amarga mais, água com gás é que é bom. É. Quando come doce, essas coisas, tem que tomar água com gás. Que aí você vai poder provar direito e apurar o sabor para os próximos doces, né? Água com gás é o truque. E esse Hugo tem Spritz Hugo também. Eu vou até experimentar com Spritz. Deve ser bom também. É gostoso, bem suave. Bem suave. Tem um gostinho de cerveja. Mas desses ainda eu preferi o primeiro de framboesa. Eu acho que eu gostei mais desse. Mais desse? Pra mim, ainda na minha opinião, de framboesa estar em primeiro lugar. Então, estamos framboesa e esse Spritz. Esse Hugo é o pior até agora. Não. Esse Hugo não, esse Dark, desculpa. Esse aqui é o pior até agora. Vamos ver. Como eu não vou tomar mais esse, eu vou pedir mais um pra ver o que vai entrar aqui. Né? Vamos lá. Voltamos com mais dois drinks. O Ocean Blue Spritz. Acho que é isso, né? Isso. Ocean Blue, né? Spritz. E o teu é o? Spritz Hugo Rosé. Isso. É parecido com aquele outro, só que esse é rosinha. É gostoso. Esse meu, ele tem muito gosto de cerveja. É bem acentuado o gosto de cerveja. Como eu não gosto de cerveja, então pra mim ele não ficou legal. Ele não dá uma disfarçada ao xarope, sabe? Não some um pouco o gosto da cerveja. Fica bem acentuado, né? E esse aqui? Esse também tem gosto de cerveja. Deixa eu tomar um gole de água pra dar uma limpada. Eu gosto de cerveja, então pra mim tá bom. Esses dois, Hugo Spritz Hugo e Spritz Hugo Rosé, gostei bastante. Acho que eu gostei mais do outro, sem ser o Rosé. Spritz Hugo só. Bem gostoso. Ele é floral, né? Frutado, né? Fica só um pouquinho o gosto de cerveja no fundo. Eu não gostei desse assunto. Não gostou? E você gosta de cerveja, né? É mais amargo. Mas eu acho que não é a cerveja isso aqui. Tem um amargor que é além da cerveja. É. Talvez do xarope. Eu não gostei muito. Eu acho que de todos, o Hugo Spritz e o de Raspberry, qual que era o nome? Ah, também. São os melhores. São os dois melhores que... Wiser, né? Wiser. Termina com Wiser. É. A gente coloca o nome aqui. Já está no ar o cardápio desse bar, lá no nosso Insta. Entra lá. Arroba euamacruzeiros. Está o cardápio todinho dele. E aí, esses aqui são drinks de coquetéis de cerveja. E aqui também tem hambúrgueres. Hambúrgueres especiais. Parece bom. A gente viu aqui. Aqui é um pub bem gostoso. Na mesa do lado. Parece gostoso. O pessoal pediu aqui uns hambúrgueres. Pediu aquela asinha frita, sabe? Com molho. É chicken wings, né? É. Então, bem gostoso. Aparentemente. A gente não provou, né? Não sei. Mas é isso. Agora está rolando aqui hoje. É um festival. Então, começou agora. Começou até mais cedo. E vai direto até às seis horas. Ou até o Nascer do Sol vai ser essa festa. São vários DJs. Nascer e o Pôr do Sol. Não, mas não até o Pôr do Sol. Até o Pôr do Sol. Vai ser vinte e quatro. É, ele falou lá. Ele falou que vai até ano que vem a festa na piscina. Eu nem sei como vai funcionar. Mas eu acho que vai até amanhã. Vai começar hoje. Começou hoje à noite. Aí vai pra... Porque vai mudando. Começou na piscina. Aí mudou pro Bar do Fundo. Depois acho que vai pra Disco. Aí amanhã volta pra piscina principal. E aí termina no Sunset, na piscina do Fundo. Eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu não sei como é que vai ser essa loucura. A gente conta amanhã. Agora, eu acho que tá na piscina agora. Agora tá na piscina do fundo, ali do... Eu acho. A gente vai mostrar já já. Olá, turma. A gente tá aqui agora. Tamo no Deck 11. Aqui no Deck 11... Sem ninguém, hein? A gente filmando. Tá vazio o negócio. Eu vou descer lá pra ver se a imagem vai estar... Só tem o pessoal na borda aqui. É. Esperando alguém fazer algum momento. Tô achando que esse festival... Ali que tá o DJ, tá vendo? O DJ que tá aqui em cima, ó. Não tem ninguém. Vamos ver se algum outro lugar tá funcionando alguma coisa. Um outro querendo dançar um pouquinho, mas não tá rolando. Muito miado. Muito miado o negócio. Bar sempre com fila. Vamos lá. Olá, turma. Isso aqui é o lanche da madrugada aqui do Navio. Costa de Adema tem isso aqui. Agora são duas da manhã. Uma e pouco, duas horas da manhã. E é isso que tem aqui no bandejão pra comer. Não é pizza, não é hambúrguer. É comida. Mas não tem plaquinha pra saber o que é o quê? Tem o quê? Não tem plaquinha pra saber o que é o quê. Ah, é que aqui é as sobras, acho que das refeições, enfim, que eles vão colocando, ó. Mas tem salada, tem de tudo um pouco. Ah, tem uma saladinha boa aqui. Pão. Presunto, salame. Na madrugada aqui não tem pizza, não tem hambúrguer. Mas tem comida. Não é opção ruim, né? Não. São opções boas. Boas. A gente viu isso todo dia. Não é hoje especial. E muda, não é sempre a mesma coisa. E às vezes a gente vê a sobra da janta que eles colocam aqui, né? É. Tive vontade até de comer aquela saladinha ali. Tu viu a faça romana? Eu vi. Eu vi um negócio enroladinho ali que me deu vontade. Ele tá colocando presunto karma aqui, ó. Mas não aguento nada, não. Bastante coisa, viu? Depois deu a sobra da janta. Tô botando uma desolhada ali o negócio, ué. Eu tô escutando barulho na piscina. Eu acho que deve estar tendo festa na piscina. Por isso deve estar vazio lá atrás. Na central. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Agora, turma, deu uma enchida porque a festa tava rolando na piscina central. Aí mudaram a festa agora pra piscina de fundo e acabou dando uma enchida. Vai rolar até as seis horas da manhã pra gente poder pegar o nascer do sol e não o pôr do sol. Eu achei que continua aqui no mesmo lugar. Eles chamam de Diadema Land, é o nome do evento. Ela tava rolando na central e acabou vindo agora pra piscina de fundo. Aqui nós estamos na piscina de Poupa, ali é o rastro do navio. Hoje era um tipo de festa e eles acabaram trocando. Então era até o traje de hoje, era a festa do pijama. E aí colocaram festa do preto, branco e vermelho. E aí branco seria os unjinhos, preto e vermelho, diabinhos. A grande maioria tá de preto e branco ao mesmo tempo. Vai 80%, a 90% tá assim. Oi turma. Não conseguimos encerrar o vídeo ontem, então estamos encerrando hoje. Vamos então fazer o resumo do dia de ontem, como a gente tem feito normalmente. Pra começar, a gente deu um day off pra gente ontem, que a gente tava bem cansado. É, meio período off. Meio período, é, exatamente. Pra vocês entenderem o nosso consumo também, como é que foi. No almoço, eu fui almoçar. A Rebeca acabou ficando no quarto, descansando um pouquinho mais. Eu tomei uma coca e um café. Aí no jantar, nós tomamos cada um duas taças de vinho, né? Duas águas e um refrigerante. E um refrigerante. Um refrigerante, né? Aí depois do jantar, a gente foi para... No bar da Heineken. Venha ser lá e experimentar os drinks. Que já tinham falado pra gente lá, que era legal que toca rock. Inclusive o cardápio tá todo aí no nosso canal, no nosso... Instagram. Arroba euamocruzeiros. Os drinks de lá, os coquetéis, são todos de cerveja, né? A base de cerveja. Isso, é, cerveja Lager. Lager. Eu não gosto de cerveja. Eu adoro. Eu não... Mas mesmo assim, me aventurei, né? É. Me aventurei nos drinks. Experimentei. Então eram todos spritz, porque eram com base em cervejas. E nós tomamos seis drinks. Já viram aí o review dos drinks? Aí a gente foi pra festa. O que aconteceu? Era pra ficar até duas e pouco da manhã. Aí lá a gente tomou quatro copos d'água. Perdão, quatro águas com gás. Então, começou na piscina central, foi a mesma do Silent Party e da Noite do Branco também. E quando a gente chegou, já tava acabando. A gente entrou na fila pra pegar a bebida e aí acabou. É porque a gente, por engano, foi pra do fundo, que tinham dito pra gente que era no fundo, né? É. Porque esse festival começa numa e termina lá na piscina do fundo pra ver o nascer do sol. E aí falaram pra gente que era lá a moça do Agarçonete tava falando. Primeiro que a gente nem sabia que era hoje esse diadema. Hoje não. Ontem. Esse diadema lá aí. A gente chegou lá atrás, tava vazio, não tinha ninguém. DJ tava tocando, não tinha meia dúzia. A gente falou assim, meu, vai ser um fracassos. É. Aí já desanimou mais ainda, porque eu já tinha acabado o rock mais cedo lá embaixo. Aí a gente foi até, falou, vamos então pegar uma bebida lá no bar da piscina central, vamos ver como é que tá. Aí a gente atravessa o bandejão. Aí quando chegamos perto, tava uma música alta, um sertanejo. Ele tava bem animado, né? Tava lotada. Acho que a gente nem conseguiu filmar. Não conseguimos. Quando a gente tava na fila, ele já falou, ah, vai todo mundo lá pra piscina. Agora vai, sei lá. Que a gente entrou na fila da bebida, né? É. Aí quando a gente tava na fila da bebida, aí que a gente escutou que tinha que ir pra piscina de fundo. E aí a gente perdeu a parte principal da festa. Nessa festa, nesse festival, a gente consumiu o quê? Aí a gente teve um consumo que compensou todo dia, que a gente não consumiu nada, né? A gente pegou oito drinks, que a gente gostou bastante quando a gente tinha tomado lá o Spritz Hugo. Eu pedi Spritz Hugo e o você... O Rosé. O Rosé, o Hugo Rosé. Aí a gente tomou oito, né? Isso. Você tomou três e tomou um Aperol Spritz. E eu tomei quatro Hugo Rosé. Rosé. Aí a gente voltou no quarto pra pegar a nossa garrafa térmica de água pra encher. A gente já sabe que a medida pra encher a garrafa são três copos de água. Aí eu virei pro atendente, que era o cara do caixa, ele geralmente cobra e manda duas pessoas fazerem. Só que como já não tinha ninguém, ele mesmo tava fazendo. Aí eu dei pra ele a minha garrafa térmica e falei, você completa pra mim com água? Aí ele falou que não podia, que pra eu pegar e completar a água naquela minha garrafa, eu tinha que ir até a máquina. É que no bandejão tem umas máquinas pra pegar água, né? A água desalinizada. Mas lá avisa que não pode encher a garrafa. Sim. É porque não pode... O que eles querem é que você enfie a garrafa na máquina, por conta de contaminação cruzada. Você tem que encher o copo e virar. Isso nenhum navio pode fazer. Então você tem que encher um copo que tá lá disponível descartável, enche o copo e joga na tua canaca. Por quê? Eles não sabem o teu bocal como é que tá. Se você enfia ali, depois outro enfia, então tem uma contaminação cruzada. Isso é proibido em qualquer coisa. Geralmente, como fazer? É, então você tem que pegar o copo descartável, enche, e esse copo que você usou aqui, você joga pra lavar. Você não coloca de volta lá pra alguém usar. Isso é um perigo absurdo. Nunca faça isso. Ele falou que tem que encher lá. Isso ele falando em inglês, né? Então três copos de água. Aí ele veio. Aí ele começou a pegar gelo. Encheu o copo com gelo pra poder dar menos água. Aí eu falei, eu não quero gelo. Eu quero só água. Aí ele falou assim, essa água aqui é pra você tomar no copo. Não é pra você colocar na garrafa. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas eu quero água mineral. Eu não quero água dessalinizada. Aí ele parou. Ele deu uma reclamada, mas assim, eu falei assim, eu quero água mineral. Aí ele encheu os copos, me deu os três copos. Falou, é, mas essa água é pra tomar em copo. Eu não sei porque ele tava com essa má vontade. Porque todos os bares e todos os dias de viagem, eu chego... Ninguém acha ruim. Tem uns que no final da coisa, eles já pegam a minha garrafa, eles enchem e viram a garrafa. Porque vão me dar pra... Porque a garrafa tá no fim. Quando a garrafa tá no fim. Isso é óbvio pra não ter aquela contaminação cruzada, né? Eles viram a garrafa e jogam a garrafa fora. Porque como é que funciona a bebida aqui do pacote que a gente comprou? Nada é em lata e nada... Garrafante e água é em copo. É tudo em copo. Então... É ilimitado, mas é no copo. Em copo. Eles abrem a lata, te servem no copo e te dou. Se eu quiser pedir três latas, eles vão dar... Três copos, eles vão abrindo as latas. Em vez de me dar uma lata, não. Ele foi o único que alegou esse absurdo. Porque eu vou fazer o que com a água? É pra eu beber. Só que não quero beber no copo, quero beber na garrafa térmica. Não tem sentido. Mas é um ponto desnecessário pra ele querer abordar isso. Tá regulando a água. É. Aí agora o ponto forte da noite foi pro nosso camareiro mais uma vez. Né? Bem, são honrosos. Honrosos até agora da viagem. Olha, a costa tá me surpreendendo muito. O atendimento, eles são muito simpáticos, né? Tirando uns e outros. É. O único incidente que a gente já teve, que a gente já contou aqui do restaurante, que isso já tá marcado e não tem como, foi um ponto que ficou negativado pra gente. Até deu uma marcada na nossa viagem. Foi do atendimento do restaurante, do garçom, que aí ficou até um... Gerou um clima. Tá até um clima meio estranho. A gente até vai ver se vai mudar a mesa. Não sei se vai mudar, porque a gente só falta também um dia. Não, acho que vale a pena. Não é necessário fazer isso. Criar uma situação lá, por dois jantares. É. É uma coisa que, mas sabe, tá ali, tá isolado ali. É, tudo bem. Ele melhorou. Depois daquela chamada, ele melhorou. Aí o que acontece? Agora, o resto, sabe, o pessoal, todo mundo super cortês, super educado, não tão com cara feia, não parece que tão te fazendo um favor pra alguma coisa. Sabe? E aí, o que que a gente ia falar da menção mega honrosa, outra vez, do camareiro, né? Ontem, como a gente pegou esse, vai, um dia de descanso, digamos assim, a gente ficou o dia inteiro na cabine. E a gente colocou a plaquinha de não perturbe. Então, a gente coloca a placa de não perturbe, quando a gente sai, a gente coloca pra limpar o quarto. A gente ficou direto no quarto. Quando a gente saiu pra jantar, isso já era nove e quarenta... Deixa eu abrir um parênteses pra explicar uma coisa. Quando nós embarcamos, eu fui me apresentar a ele, conversei com ele, perguntei, falei como é que eu gostava do quarto, que eu gostava de quatro toalhas. Aí ele me ofereceu voluntariamente travesseiros extras, eu falei que tudo bem. Falei que eu queria mais também. Ele não questionou nada, falou que tudo bem, quer providenciar. E aí eu perguntei como que era o funcionamento. Ele falou que só limpava uma vez por dia a caminha. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, qual que é o seu horário de limpeza? Por quê? Porque o horário dele é aquele. Eu sei que se eu ficar na cabine além daquele horário, eu perdi a limpeza do dia. Não é yet club, que a hora que você tiver afim... Entendeu? Eu compreendo plenamente disso e eu tenho que respeitar a jornada de trabalho deles. Mesmo porque, outra coisa, ele é sozinho, ele não tem um assistente. Ele faz a limpeza, ele é o camada, ele faz tudo sozinho. Aí ele falou, não, meu horário é só esse. Tipo da tarde. Então até umas três horas, eu ia entender isso, né? Do horário pelo que ele falou. Aí o que acontece? Às nove e quarenta, aproximadamente, quando a gente foi sair pra jantar, tava como não perturbe a plaquinha do quarto. Aí eu falei, peguei a plaquinha e virei pra arrumar o quarto. Eu falei assim... A Rebeca ia tirar, né? Tira esse papel daí, vai deixar aí pra quê? De repente ele vem e limpa? Eu nem falei ele, eu falei, de repente vai que uma alma caridosa passa aqui e limpa. Porque o problema não era nem a limpeza, porque a gente deixa o nosso quarto super arrumado. A questão era... A toalha. Toalhas, sabe? Trocar as toalhas. Porque a gente toma dois banhos, né? Dois banhos por dia, no mínimo. Tem dia que a gente toma três. Então a gente já tinha usado... Porque a gente sempre pede quatro toalhas, né? Dois jogos pra cada. Então já tava bem usada. Já tava da noite anterior. A gente até reservou a toalha pra... Porque achou que não ia ter mais... Porque a gente sabia que a gente ia ter que tomar na janta, quando voltasse, pro café da amenda do dia seguinte, né? Enfim. Aí a Rebeca subiu, quando a gente terminou de jantar, a gente foi pro Heineken Bar. E aí ela foi na cabine buscar o microfone. Que nós tínhamos esquecido no jantar. Tanto é que a gente não filmou a gente falando no jantar, porque a gente esqueceu o microfone. Aí ela comentou... Você não sabe o que aconteceu. Eu lembro que você falou o que foi. Ela falou assim... Ele limpou a nossa cabine. Tipo, eu não acreditei nisso, né? Eu fiquei muito espantado com a dedicação. Nove e quarenta da noite. Então, uma coisa espetacular, sabe? Tô bem surpreendido com... Esse serviço aí do Camarito. Que eles estão ofertando. Comecei até a me dar uma lembrança da época passada, de anos e anos que eles já eram... Era o forte que tinha da Costa Cruzeiros, né? Que era muito bom. E agora eu tô achando que eles estão voltando a querer se esforçar pra... Não sei. A gente vai fazer MSC, né? Em abril. Já é certo de abril. A gente vai ver se vai fazer um outro antes, o Grandiosa. Porque abril é o precioso. A gente vai ver se a gente vai conseguir fazer um Grandiosa antes disso. Pra também dar uma comparada. Ai, que é o precioso a gente vai fazer Yacht Club. Então, não dá pra querer comparar, né? É diferente, né? Se duvidar, nem sei, viu? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas... Uma coisa que também era tradição da Costa, ao final de todo o jantar eles faziam um showzinho. Então, os garçons faziam um show, aí tinha aquele do guardanapo, eles cantavam. Aí, o dia de apresentação, que eles ficavam na escada, se apresentavam às nacionalidades, sabe? Aí tinha trenzinho, enfim. Não teve nenhum dia. Nada. Foi normal. Todos os dias se sentava, comia e ia embora. Ontem, eles fizeram um compilado de todos esses shows que eles faziam. E ontem não era a noite italiana. Então, eu até achei legal, porque quem quer ver, tem gente que não gosta, que é chato das suas coisas. Fez um dia só, ficou super animado. Eu acho melhor. Ficou uma típica festa italiana, né? Cara jogando bandeja no chão, sabe? Aquele barulhão, aquela coisa de cozinha italiana, viva. Ficou bem animado o salão. Foi gostoso, assim, o final. Foi engraçado, porque você até se anima, né? Sim, sim. Foi bacana. A viagem tá sendo muito gostosa. Tá a costa, tô tirando o chapéu pra costa, tenho que assumir isso. Porque eu fiquei decepcionado com ela nove anos atrás, que foi quando a gente parou de viajar com eles. E perdeu os pontos, né? É, já tinha perdido antes dessa viagem, né? Quando a gente embarcou na viagem há nove anos atrás, eles já tinham zerado os meus pontos. Porque eu já tinha deixado de viajar dois anos, mais de dois anos. Porque eles têm essa mentalidade que se ficar mais de dois anos, perde. Então, tudo que eu era o melhor, que tinha, que era o Pérola Ouro, eu perdi tudo. Mas, não tem problema. A gente conquista outra vez, rapidinho. Se tiver bom serviço, a gente vai atrás, né? Não tem problema. Mas é que eu fiquei até com atendimento. Além disso, que também dá uma... Você fala, pô, o cara não te reconhece, né? De décadas viajando com eles e... E aí? Pra nada? Pra estimular a pessoa a sempre ficar viajando. Mas desestimula também, né? Exatamente. Sabe? Não tem sentido isso. Vai falar, ah, não, você perdeu os seus pontos todos. Não tem... Não sei lá. Então é isso. Tá super gostosa a viagem. Então a gente vai encerrar o dia de hoje. Que amanhã tem mais. Um dia de navegação. Indestino ao... Rio de Janeiro. É um itinerário, uma parada que a gente nunca fez, né? É. Rio de Janeiro não faz parte dos... A Costa voltou. Também era um bom, voltando. Ela tinha esse roteirinho. Rio de Janeiro, ela parava. E tem também embarque no Rio. Embarcaram em Salvador e desembarcaram em Salvador. E tem embarque e desembarque no Rio de Janeiro também. Então o Diadema tá com embarque e desembarque em Santos, Salvador e Rio de Janeiro. Né? Não é só Santos. Não é exclusividade de Santos. Até mais. Tchau, tchau.